O que os brasileiros precisam começar a entender? Não, principalmente os nossos dirigentes, são todos brasileiros, né? É que moda não é frescura. Se você perguntar para o presidente da França, para o presidente da Itália, para o presidente, para lá o parlamento inglês, e até nos Estados Unidos, se moda é frescura, você vai ver que é, na França, deve ser segundo lugar de rendimento de dinheiro. É o mercado. É o mercado. Na Itália também. A Itália fez a moda recentemente, a moda italiana é muito nova. E foi feita com um esforço muito grande do governo. Eu acho que nós, aqui no Brasil, não vamos nunca chegar na lua, porque não vai ter esse negócio aqui, né? Cadê a grana? Mas, se o governo olhasse melhor, não para a alta costura, não para essa viadagem que tem por aí de alta costura e tudo, isso aí é outra coisa. Isso é para quem tem dinheiro. Mas, incentivar mais a produção de tecido, que quase que desapareceu aqui do Brasil. E incentivar muito a confecção. se você pegar a zona ali da boa, ali da Zé Paulino, do Braz, você vai ver a quantidade de roupa. Aquilo ali é um mundaréu de dinheiro. Até seria bom mandar uns fiscais lá para ver se estão, né? Está vendo? Então, é isso. Teria de ser feito um trabalho conjunto de governo e o pessoal que trabalha com moda. Eu nem entro nisso, porque alta costura é outra coisa. Alta costura é uma coisa de luxo. É a mesma coisa de você pegar, por exemplo, vamos dizer que seja a confecção, seria o dia a dia, o arroz com feijão, e depois você vai ter lá champanhe e caviar, que é um negócio que de vez em quando você come. Então, o governo não entendeu ainda que nós ganharemos muito dinheiro com isso, além das coisas que são secundariamente ligadas à moda. Por exemplo, você sabe que levam daqui, não sei se o governo sabe, levam das nossas matas árvores, raízes e essências que estão nos maiores perfumes franceses. Inclusive o Chanel No. 5, que é o perfume que mais se vende no mundo, é feito com uma madeira do Amazonas que se chama pau rosa. E será que vai direitinho ou vão lá, pegam o pau e vão embora? E você sabe que o No. 5, o Chanel No. 5, é mais ou menos a Coca-Cola. É vendido assim, é o maior perfume vendido no mundo. Fora isso, nós temos as pedras brasileiras. Olha, o que foi tirado daqui, que todo mundo fala que os portugueses roubaram, levaram tudo, levaram uma parte. Porque se quiser flutucar lá, aqueles lados todos, está cheio de coisa, está cheio de ouro, está cheio de brilhante, está cheio de pedra preciosa, tudo. E a não ser para quem que eles estão guardando isso. Isso tudo deveria ser trabalhado do ponto de vista de moda, que é o que você vê na França. Você vê a alta costura, que todo mundo fica... Aí você vê preta-portê, que já é mais baratinho, e confecção, que é barato. Agora, o que vende mesmo é perfume, lenço, óculos, são as coisas subsidiárias, não é? Então, eu vejo com muita... É uma certa preocupação. Quando você conversa com um político, já tentei várias vezes, eles não querem saber disso, eles acham que moda é realmente frescura. E precisa colocar na... Não estou falando de partido político, não me interessa partido político. Aliás, eu acho que o partido político que tomar isso à frente e levar isso com força vai ser maravilhoso, porque realmente vai reinar. Entendeu? Não. Não.